Música Você quer vir à Grécia, mas quer fugir daquelas casinhas branquinhas, tradicionais, aquelas vilinhas e prefere um lugar badalado, com charme, muita opção. O lugar se chama Raniá, que fica na ilha de Creta, no lado oeste da ilha, charmosa, também com muita tradição, muita história para contar. Tem um ar, um pouco dos venezianos, porque tem um porto veneziano aqui, pertenceu aos venezianos, também dos turcos, ainda há muitos traços deles, e é o que eu vou apresentar no programa, no canal Mil Faces do Mundo. Eu sou Adriana Barros, jornalista em Raniá, na ilha de Creta. Música 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 Nós estamos em Raniá e vamos falar sobre ela, uma cidade da ilha de Creta. Eu quero saber de você, Henrique, por que escolheu Creta, qual a expectativa que você colocou sobre o lugar, e se foi exatamente aquilo que você pensou, o que encontrou. Primeiramente, eu, como todo brasileiro, só sabia da igreja a respeito de Míkonos, Atenas, Santorini, essas ilhas famosas. E, pela minha prima, eu fiquei sabendo que aqui é um lugar enorme, era uma ilha enorme, com mais de três cidades, e, acredito que quatro grandes cidades. E, quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi, porque é muito abrangente, culturalmente, a quantidade de praias, lugares, montanha, alimentos diferentes e típicos, a música local, tudo é como se a gente estivesse vivendo um sonho. E eu, superou em 200% as minhas expectativas. Vamos falar sobre Rania, nós estamos nessa cidade que é linda, charmosa, diferente, tem um misticismo no ar, você sentiu? Ah, pra mim, é só olhar em volta. Quando a gente tira uma foto sem querer, essa foto sai boa. Então, ela consegue capturar qualquer imagem de qualquer ângulo. E você olha a cidade, ela mistura o antigo com o moderno, a música lounge com a música local, o turista com o grego local, e encanta, é encantadora. Realmente tem um ar diferente, é um ar urbano, num lugar rústico. Sobre todas as cidades, aias do Kolaus, Iráquio, qual é a sua opinião? Krizá, que é uma cidade de vila, tradicional. O que você sentiu aqui? Cosmopolita? Aqui, especialmente nessa cidade, eu senti vontade de viver aqui. Apesar de não ser o meu país, não ser a minha origem, é um lugar que dá vontade de você ficar, ficar por mais tempo. Acha que tem o brasileiro alguma coisa em comum com o grego? Eu acho que o brasileiro, ele tem, não em comum, mas ele tem que aprender muito sobre a Grécia. Essa ilha é muito diferente do que a gente conhece. O brasileiro conhece só o que falam. Nós, de uma maneira geral, como brasileiros, achamos que é chique conhecer outros lugares, como Roma, Paris, e as ilhas gregas, que escutam-se o nome, mas não se sabe nada. Então, quando você vem pra cá, dá pra ter uma ideia real da dimensão de uma ilha que tem 200 quilômetros de extensão. Não é um lugar pequeno, é um lugar que, em uma viagem que eu tô passando 20 dias aqui, eu vou precisar passar mais 60 dias pra conhecer. É essa a diferença, exatamente. Aqui fica meu conselho pra você. Muita gente vem até a ilha de Creta pra fazer um cruzeiro nas ilhas gregas e para em alguma das cidades de Creta e fala, ah, eu conheço Creta. Não, não conhece Creta. Eu que vivo aqui, cada vez eu conheço uma praia diferente, um lugar diferente. Tem montanha, tem neve, tem mar, tem muita diversidade, muita cultura, muita gastronomia boa, orgânica. Principalmente pra eles, a gastronomia é um dos pontos mais importantes. Eu acho que o brasileiro tem que aprender a conhecer Creta, é verdade. E outra coisa que me surpreendeu muito foram os preços. Eu vivo nos Estados Unidos, sou brasileiro e aqui você fica pagando muito menos. Você come pagando muito menos. E o preço da vinda pra cá também é muito tentador, porque você pega um voo charter, eu vim de Bruxelas, você não paga mais do que 130 dólares, 140 dólares. Você pode pagar até 30 dólares numa viagem dessa. E são quatro horas de voo. A metade do tempo que eu gastei pra vir dos Estados Unidos pra Europa. Então em Bruxelas nós gastamos muito mais pra comer e pra ficar. Aqui é muito mais em conta pra ficar. Porque aqui você pode pagar de um local simples, mas com um meio ambiente lindo à sua volta. seguro, porque eu não vi nenhum traço de violência de nenhuma espécie. Porque é uma ilha, eu acredito, além da cultura local. E você paga muito barato pra comer. Então você paga barato pra vir, pra comer e pra estar. E às vezes mais barato que até no Brasil, com certeza. Mais barato que em muitos lugares do Brasil, com certeza. Então aqui você vai ao supermercado, a conta não é grande. Você vai à praia, a conta não é grande. Você vai a um restaurante que você acha que vai gastar 200 dólares numa conta, você gasta 30 dólares por pessoa. Então é um lugar que realmente vale a pena. bem-vindo, eu to encantado cantar. Bem-vindo. Obrigado. O que é isso? I know, I know, I know, I know, I know, I know Ain't no sunshine when he's gone He's no one ways away Ain't no sunshine when he's gone In this house, just ain't no home Anytime he goes away Anytime he goes away Anytime he goes away Anytime he goes away O que é isso?